Eu não discuto arquitetura. Eu acho que o arquiteto deve fazer o que ele gosta e não o que os outros gostariam que ele fizesse. Muitas vezes eu fujo do assunto da arquitetura e procuro levar para o lado político, o lado humano e dizer que a arquitetura, que a vida é muito mais importante que a arquitetura. Me interessa a arquitetura, me interessa é a vida, é a luta política, é procurar o mundo melhor que todos sejam fraternais, que a pessoa humana seja respeitada. Eu sou arquiteto, mas eu me interesso mais por esse aspecto. Você acha que na arquitetura hoje, há uma falta de vontade cooperativa entre arquitetos? Eu acho que quando eu vejo na rua os jovens protestando, o trabalho deles é mais importante que o meu. É lógico que eu passei a vida inteira em cima da prancheta. Eu acho que a arquitetura, ela caminha em função do progresso técnico e social. No ponto de vista técnico, hoje é o técnico do qual que ele está armado, permite ao arquiteto todas as possibilidades. Mas a arquitetura é invenção. E ela, para ter um nível melhor, ela tem que emocionar. É lógico que eu passo um prédio que eu gosto, eu sinto o certo prazer. Quando eu faço um projeto e o tema me interessa, eu começo procurando reduzir os apoios. e a arquitetura se faz mais audaciosa e diferente. É nesse sentido que eu faço a minha arquitetura. Procurando a forma nova, como qualquer obra de arte deve ser assim. Procurando é surpresa. Hoje, o concreto tudo nos oferece. E cada arquiteto utiliza a sua moda. O arquiteto não podia passar de 40 metros de vão. Hoje, eu fiz a cúpula lá do Museu de Brasília. Eu fiz com 80 metros de vão. Em modo que a arquitetura nós fazemos, procuro utilizar o concreto em todas as suas possibilidades. Eu vou mostrar a vocês o último projeto que eu fiz. A ideia é dar a Brasília mais um exemplo de boa arquitetura. É um centro popular. São três conjuntos. Tem entrada, tem um grande arco, onde serão grandes festas populares. É um arco de 120 metros de comprimento. Ele está a 30 metros acima do chão. Embaixo do arco ficam 40 mil pessoas. As grandes festas populares de Brasília. Depois tem o auditório para mil pessoas. E tem o circo. Então é a solução mais avançada que concreto ao lado permite. E isso faz parte da arquitetura. O todo da Brasília era sobre a colaboração. Então eu gostaria de você dizer algo sobre a importância da colaboração em seu trabalho. Bom, a arquitetura a gente faz os projetos em Brasília. Eu fiz os projetos. Temos amigos que desenvolveram. O maior do que a minha tarefa de arquiteto, há muito tempo, é o seguinte. Eu acho que a arquitetura é uma coisa muito pessoal. Cada arquiteto pensa diferente. Então eu procuro fazer meus trabalhos sozinho até ter a solução arquitetônica definida. Quando a solução está definida, tem cortes, fachadas, tudo pronto, eu chamo o escritório. Outra colaboração muito importante na sua vida foi com o Le Corbusier. O contato que eu tive com o Corbusier foi um pouco estranho. Eu fui chamado para colaborar nas Nações Unidas. O Corbusier tinha um projeto. Ele pediu para ficar ao lado dele, ajudando no projeto dele. Um dia o americano me chamou dizendo que eu tinha que fazer o meu projeto também. Ele tinha me chamado não para ajudar o Corbusier, mas para fazer o meu projeto. Eu falei com o Corbusier e ele me disse, não vai não, você vai fazer a confusão. Mas acabaram os americanos exigindo a minha presença. E ele mesmo disse, é melhor ir, porque eles estão te esperando. O meu projeto foi aprovado, unanimemente. E eu tinha que vir o desenvolvimento. Aí criou o problema. O Corbusier não gostou, ele queria o projeto dele. Aí ficou uma confusão. E o negócio, ele me chamou, queria conversar comigo. Então ele me pediu, porque eu tinha criado a grande praça das Nações Unidas. De um lado era o auditório, a grande assembleia, no centro o prédio alto e a praça. Então ele pediu se eu podia tirar o auditório do canto e botar no meio do terreno. Eu não queria. Mas eu era jovem, ele era o mestre, não é? Então eu concordei. Porque lá foi esse projeto que nós fizemos. Quer dizer, o meu projeto com essa modificação que o Corbusier pediu. E ficou muito ruim, ficou um prédio grudado no outro. Se você for lá ver as Nações Unidas, você vai ver que eu tinha razão. Que ficou grudado em dois prédios. Eu devia ter, não aceito, devia ter, não, o meu projeto é esse. E deixar lá. Mas eu era jovem, eu vi ele aflito com aquele negócio. Eu acho que pode ser melhor. O dia que a sociedade mudar, a arquitetura, os mais pobres não vão ficar vendo a arquitetura de longe. O dia que a sociedade for mais justa, as habitações, os prédios serão mais simples. Repete exatamente o que eu estou falando. Os teatros, os cinemas, vai dizendo. Serão maiores ainda. Porque todos deles vão participar. É a diferença da arquitetura de hoje e a arquitetura do futuro. Que ela estará aberta para todos. A arquitetura tem que atender o objetivo. Ser bonita. Tem que criar surpresa. Senão uma repetição que não tem interesse. É isso. Tem que criar novos. Tem que criar novos. Tem que criar novos. Tem que criar novos. Comercial, quando acima o reitor. Comercial é bem.